Eu viajei por toda parte Então sigo a esperar um milagre acontecer Pra que não possa voltar pro lugar onde me criei O sudoeste do Paraná No sul do mundo, é cheque frio e revolvado Eu vou contar uma história sobre essa agorizada Só pode que é inventada No sul do mundo, é cheque frio e revolvado Eu vou contar uma história sobre essa agorizada Só pode que é inventada Eu botei o pé na estrada, me seguiu com o jaguar aquele cão Apelei de três oitão, que eu não erro na cintura E me vivo na fatura, mas meu pão Eu divido com três oitão No sul do mundo, é cheque frio e revolvado Eu vou contar uma história sobre essa agorizada Só pode que é inventada No sul do mundo, é cheque frio e revolvado Eu vou contar uma história sobre essa agorizada Só pode que é inventada No sul do mundo, é cheque frio e revolvado Eu vou contar uma história sobre essa agorizada Só pode que é inventada No sul do mundo, é cheque frio e revolvado Eu vou contar uma história sobre essa agorizada Só pode que é inventada Yeah!